e aí pessoal estamos aqui agora na famosa rua da jereba meu povo estamos aqui pessoal fazendo visita aqui nosso camarada de mirim olha só galera muita chuva viu muita chuva mesmo pessoal veia só já estou aqui em outra localidade ali a descida que desce ali da rua pra essa rua aqui pessoal a famosa rua da jereba olha só gente olha só o nível da água pessoal muita água galera e a chuva não para viu água descendo aí os patas aí só de boa só de sossego é pessoal olha só olha só a quantidade de água gente que conhece essa rua daqui pessoal aqui aqui ó joaquim gomes alagoas estamos aqui sempre atualizando as informações em tempo real rapaz agora impressionante galera veja só o menino tomando banho menino é menino mesmo né olha só gente menino é menino mesmo aqui só no nordeste mesmo vou dar aqui um close aqui ó olha só o menino tomando banho pessoal muita loucura muita loucura mesmo como é que pode a menino é menino é menino aí ó pra aí o rio cheio E os pivetes tomando banho Oh, meu amigo, sai daí Olha pra ali, pessoal Mostrando aí com a exclusividade Três pivetes tomando banho Rapaz, é muita loucura, né? Muita loucura, rapaz Olha pra ali Então, gente, seguindo aí com As nossas informações de tempo real Aqui, pessoal, aqui é a famosa rua da Jereba Aqui é a famosa rua da Jereba Olha só a quantidade da água Os pés de coco já estão Debaixo d'água Olha só Pessoal, vocês aqui que estão no Mato Grosso Quem conhece essa rua daqui, comenta aí abaixo do vídeo A galera ali tomando banho É loucura, hein? Então, gente, olha só, pessoal Esse é o famoso rio Camaragi do Mirim, viu? Jornal do Povo aí atualizando em tempo real Encontrei aqui uma laje E vou aqui com o maior cuidado Filmado daqui de cima, gente Olha só, o maior cuidado Maior cuidado Uma pequena laje aqui Vou ficar até de longe, muito perigoso É, gente Olha que pé de coco lindo Bacana Esse pé de coco, viu? Eu não sei quem é o dono Mas é Calpada aqui Não precisa nem vara pra Pra tirar o coco É só subir E tirar o coco Bonito, hein? Aqui é As Alagoas Nordeste brasileiro Muita benção, muita água Graças a Deus Olha isso, pessoal Olha isso Começou a chover ontem De ontem, pessoal Ontem de manhã Paristia, paristia Mas agora tá pegando pesado Muita água, meu povo Olha só, gente Olha só Aqui é o nosso Nordeste brasileiro, pessoal Rico em água, viu? Aqui é rico em água, viu? Aquele pé de cá já tá ficando quase debaixo d'água É isso aí, pessoal Vamos aqui seguindo com mais um vídeo Atualizado Então, pessoal, esse aqui É um pedacinho do nosso Rio Camarajiba Aproximadamente da famosa Rua da Jereba Onde fica localizado aqui Essa é a galera Vocês têm medo, não, é? Não Rapaz Menino é menino mesmo Se eu cair aí, eu acho que eu morro Sabe nadar? Oi? Sabe nadar? Você sabe nadar? Rapaz, quando eu tomou de vocês, eu sabia Agora eu sei mais não Esqueci Mas eu tenho coragem não Muita coragem Muita coragem mesmo Essa é a galera que estava aí no Rio Os caras são corajosos Aqui é o Nordeste Aqui são os nordestinos mesmo Valentes aí Já nasce valente Então o pessoal seguindo aqui Com A nossa reportagem no YouTube Estamos aqui Na beira do Rio Os caras Os caras gostam da água Vai entrar de novo, velho Vai entrar Rapaz Essa galera Aqui é nordeste Meu povo Aqui é nordestino Aqui é nordestino De raiz Rapaz Os pivetes são valentes mesmo Aqui é nordestino De raiz Galera Tá pensando o que? É pessoal Olha só Quanta água Muita água Galera E cada vez mais enchendo Essa água Ela vem Desaguando Desaguando Diretamente da rua Aí acaba de encher Mais e mais o Rio Tá vendo aí Pessoal Então pessoal Tá aí Muita água Muita água Os pivetes Os pivetes são São corajosos São Nordestino de raiz Olha pra aí A pivetada Então gente Segue aí Nosso canal Segue aí Com força Que estamos aqui Sempre atualizando Valeu Mais informações A qualquer momento Tchau 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 Tchau